Terminou ontem a festa do Peão de Barretos no interior de São Paulo. Suspensa por dois anos por causa da pandemia, o evento voltou com mais de 100 shows sertanejos. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro compareceu ao evento. Com mais de 110 hectares, o Parque do Peão de Barretos foi projetado por Oscar Niemeyer e, desde 1985, cedia o maior evento de rodeios e música sertaneja da América Latina. No formato de uma ferradura, a arena é o palco das disputas entre os peões. É nesse fogão improvisado, bem pertinho do chão, que é feita a queima do alho, uma tradição culinária das comitivas de boiadeiros que já se firmou como uma das principais atrações aqui da festa. Nós mantemos acesa essa chama da vida do peão e lida do peão de boiadeiro, que deu pontapé inicial para o início da nossa festa no século passado, onde está até hoje. Na programação, mais de 100 atrações musicais sertanejas. Depois de dois anos sem público, a expectativa é de que ao longo dos 11 dias de festa, cerca de 900 mil pessoas visitem o Parque do Peão. Na noite de sexta-feira, antepenúltimo dia da festa, o presidente Jair Bolsonaro visitou o evento. Movido pelo agro, pelo trabalho do homem e da mulher do campo, o Brasil cada vez mais se projeta no cenário mundial. Mais do que a nossa segurança alimentar, vocês garantem, alimentos para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.